É muito comum a gente ver alguém que não está bem na vida, que inclusive pode ir para vícios, porque está fora do seu lugar, está compensando o lugar de algum excluído, principalmente alguém que tenha sido abortado, alguma coisa assim, porque o aborto já é a resposta de algum excluído. Então também é uma forma assim. Ou também, como diz esse exemplo, eu vejo meu pai e minha mãe se matando, então eu começo o bebê para seguir eles, para dizer eu morro junto com você. Então são vários motivos, lembrando o que eu falei no começo, cada campo é um campo. Aqui são possibilidades para que a gente vá entendendo, vá fazendo essa análise dentro do nosso sistema familiar, mas é muito importante que a gente saiba que toda a necessidade de preencher, né, é porque falta pai e mãe dentro da gente. Então quando a gente está tomado de pai e de mãe, a gente não tenta preencher esse vazio. Então a bebida, além de ser essa questão da falta de amor por nós mesmos, né, porque como diz aqui, o vício envolve um risco de vida. É muito importante que você olhe para você, olhe para esse vazio, e entenda que existem outros caminhos para você suprir essa falta.